Bom dia, meus amores! Seja bem-vindo a mais uma live do Casal Show. Hoje uma live diferente, completando 25 anos de estrada. E você também faz parte dessa história. Então, vamos embora, vamos deixar de conversa, não é, Félix? E vamos cantar o amor. Sejam todos bem-vindos. Ao nosso canal, 25 anos Casal Show. Antes de mais nada, já peço que você deixe aquele like legal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom, gente? Faz um comentário aí, né, pra fortalecer. Se puder também compartilhar, ó. Obrigada pelo apoio. Vamos embora, Félix. Não vou te obrigar a ficar aqui, tá ruim pra você, e não tá bom pra mim. Já percebeu que quando você sabe o motivo não é mais eu, que quando eu tô feliz é porque a noite me venceu. Melhor coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio. Café e amor, café e amor, café e amor São duas coisas que não servem o fim Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e o fim Melhor terminar Já percebeu que quando você sabe o motivo não é mais eu, que quando você sabe o motivo não é mais eu, que quando você sabe o motivo não é mais eu. Que quando eu tô feliz é porque o motivo não é mais eu, que quando eu tô feliz é porque a noite me venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor, café e amor, café e amor Duas cores E aí E aí Eita, eu já vou falar de amor Esse galera do alô agora, né? Vamos dar um lozão aí pra galera que tá aí junto com a gente Uau, galera lá de Barra Grande, né? Bahia, opa, minha princesa Neisa E também a sua mãe Neusa E o seu padrasto Carlito, não é isso? Um cheiro, meu amor, obrigado pelo seu carinho Vamos embora Vamos continuar falando de amor Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa conta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Quem diria, quem diria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa conta com os olhos Me deixa conta com seus olhos Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me pergunto, você não afinaria Eu negaria Bora com você, rapaz Vem, vem Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Me volta aqui pro teu medo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Me volta aqui pro teu medo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É só sucesso pra você Calma, tchau! Se inscreve no canal Sua ausência tá fazendo mais escravo que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesses quartos Que saudade desse cheiro de novo Que saudade desse cheiro de novo E desse abogamento Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a vida que eu perdoa a tua casa Oh Rita, não me deixa Volta a vida que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a vida que eu perdoa a tua casa Sua ausência tá fazendo mais escravo que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quartos Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a vida que eu perdoa a tua casa Oh Rita, não me deixa Volta a vida que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta a vida que eu perdoa a tua casa Oh Rita, não me deixa Volta a vida que eu perdoa a tua casa Eita, que essa boa demais, hein? Manda mais um alô aqui Agora vamos mandar... Eita, galera aí da Serra de Muruoca, né Muruoca? Vem embora Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, acho que o amor foi Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai sentir o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai sentir o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai sentir o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Volta pelo amor De Deus Menina, tá bom demais Nesse clima romântico Agora a gente vai fazer uma mais Aditada um pouquinho, né Félix? E eu vou oferecer aí pra Carina Pra Valdery A Valdery Fernandes, né? Socorrinha Socorrinha Fernandes também Daniele Duarte E Josiele Galera lá da Serra de Meruauca, Félix Serra de Meruauca Da minha amiga Margarida E também nossos parceiros aí, né? Lepopé Calçados Margarida e Padre Luciano Simbora, Félix Vamos usar esse sucesso Do momento pra vocês, vamos lá Vai Vai Embora, deixa eu voltar Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Matou sete horas, já são quase onze Pensei, pensei que não vi você passar Na monta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Por que você foi me iludir? Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui no mar Tu me deixou aqui sozinho Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marquei sete horas, já são quase onze Pensei, pensei que não vi você passar Com você ou com a polícia Letícia Pra onde você vai do que ele morre tá difícil? Letícia, Letícia Só saí do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai do que ele morre tá difícil? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Inscrito aqui no nosso canal Deixa o like, galera Dá aquela curtida boa Se inscreve Bora lá Fala que estou com luz da sua cara E não quero te ver de graça Digo que não volto nem a paz Digo que não vale um real Mas essa fúmiga pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica boa Na dançada eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Fala que estou com luz da sua cara E não quero te ver de graça Digo que eu não volto nem a paz Digo que não volto nem a paz E que tu não vale um real Mas essa fúmiga pra mim Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Alguém vai ligar Alguém vai ligar pra mim Pode ligar Vou contratar aqui Dá um show Vamos fazer mais Com a gente E hoje Olha aqui Félix Otacílio Tá fazendo aniversário hoje Meu amigo Otacílio Parabéns Viu Deus te abençoe Maravilhosa Chega no coração Uma data comemorativa Para o casal show Yes Sim, uma hora de sucesso Vamos nos desapegar A gente conversa assim Nos apalás Só pelo olhar E quando surpreendem Meu cabelo em sua mão É roupa na chã A gente se gosta Como namorado E faz loucura Como amante Perguntam-me Com quem eu saí Mas nosso compromisso É do picante É muito casal Que sendo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Que sendo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 E quando se prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pega um bonde e corre com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito legal te dizendo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal, pensado que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Um romance desapegado Segura aí, abacinho Chega no chão, felicidades Parabéns Deus continua dançando o seu caminho Tá bom? Que legal, amor Vamos fazer mais um sucesso aí Que tá apaixonado, né? E desde já, galera Eu peço a vocês que compartilhem A nossa live, tá bom? Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tava Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração perdoa Não ama mais ninguém Amor, me faz esse amor Se teve meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu tinha sentido eu vou Eu tinha sentido lá Seria um jeito certo Se meu coração Trouxe um pouco mais esperto Não bater sem medo de onde Quando tem que ser distraído Chegar de um sentimento Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amor esquecerá o mais Quando um amor esquecerá o mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amor esquecerá o mais Quando um amor esquecerá o mais Mais do que o seu que só faz amor salvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem medo de onde Onde tem que ser discreto Onde tem que ser discreto Chegar de um sentimento e confundir Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando um amor esquecerá o mais 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 Mas eu estou falando de amor Mas eu estou falando de amor 25 anos de estrada com você Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirige Espero ela no salão Agora pensa em no casalzão Amor A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Viva meu casal raiz Aqui é casal raiz Aqui é casal raiz A gente não liga A gente não liga Faltou dinheiro Faltou dinheiro aqui Você tem ar e amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é casal raiz Aqui é casal raiz Aqui é casal raiz A gente não liga Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Que foi para seguir Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Que foi para seguir Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Que foi para seguir Quem ama também liga Também chega e sempre volta Sabe esses casos dela Que foi para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Casal show 25 anos Vamos embora Com mais um sucesso aí Essa eu vou oferecer para Mica Anastácio Lá no Rio Grande do Sul Emmanuel Afonso de Londres O cheiro Patiquel Grande cantora aí Zé Lise Salles e Rodinho Cantor Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei A gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não bebê 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 Não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor Eu sei, a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê Inês Magalhães Meu amor, Carlos Marques Edileuza Suzana Barbosa lá de Capistrano Vamos embora Vai, Félix Quanto tempo o coração leva pra saber E esse sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Quem pode ser onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar os teus segredos Se o sinônimo de amor é amor Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é que os teus segredos A mente ganha um sorriso Cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida E sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar os teus segredos Se o sinônimo de amor é amor Feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar os teus segredos Se o sinônimo de amor é amor Se o sinônimo de amor é amor Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Uma tristeza A tristeza de quem tem um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar os teus segredos O sinônimo de amor é amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nunca sente medo de contar os teus segredos Se o sinônimo de amor é amor Eita menina, galerinha aí que tá compartilhando a live Nossa, muito obrigada, hein? Bora de mais sucesso, Félix Um alozão pra Marley de Machado Uh! Agora vamos fazer um pouquinho do rock nacional, né? Pra recordar Pode seguir a tua estrela De teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana e vejo dor É um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pera e balança Meu amor Me avisa quando for a hora Não ligue pra essas caras triste Fingindo que a gente não existe Sentada São tão engraçadas Dona na sua sala Pode seguir a tua estrela Do teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana e vejo dor No paraíso perigoso No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo Quem vem com tudo não cansa Pera e balança Por favor Por favor Me avisa quando for embora Ainda lembro daquela noite Só porque cheguei mais tarde Vim com tudo não cansa E na hora de alcançar De te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não houve nada Só o passado Montando-me a porta E na hora de alcançar Você vive um incêndio Pecado fora ao lado Por favor Não entre nessa Pique de idade Que do direito Eu sei, eu sei Que esse caso Tá meio mal contato Mas você pode ter certeza O nosso amor É quase sempre perfeito Porque eu só faço com você Eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você O quê? Adivinha o quê? Porque eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você O quê? Adivinha o quê? Peço um santiago em lá Mas chego o coração Meu amor Peço um santiago em lá Peço um santiago em lá E se perdi o amor Porque eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só gosto com você O quê? Adivinha o quê? Porque eu só faço com você Eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você O quê? Adivinha o quê? Então, o cheiro especial Tá vindo pra Regina Selly Sônia, Moura e Denise Marcando presença Simbora no bregão agora, Félix É isso? Rosa Clementino também Um cheiro Agora vamos repiver Um pouco da jovem guarda, né? Yes, vamos agradecer aqui A galera que tá compartilhando E a gente tá dando aquele like legal aqui, né? Nosso canal Tá fortalecendo o canal Obrigada, meus amores Vamos lá, pessoal Vamos se inscrever no canal Tá bom? Deixar aquele like E curtir os vídeos do Casal Chula É, e compartilhar a live, né, Félix? É isso aí Vamos de jovem com a Ana Simbora Esse doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Está fazendo uma semana Que tem mais nem menos Eu perdi você Mas não sei determinar ao santo Qual foi a razão Eu bem, vem me dizer Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares Ando antigamente eu ia te encontrar E nas ruas que passava Só lembrava você Foi embora sem me avisar Doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Meu bem, seja onde for Me manda mais Me manda mais Me manda mais Eu sei que tu Você vai me deixar Mas a razão Quero saber Pois todo meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vai partir Não sei se vou Me acostumar Olhar em vão E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Não sei se vai infeliz Diz meu bem E tão sozinha E tão sozinha sofrer Eu sei que o tempo ajude Vai esquecer a minha dor Ouvir bem Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor Eita, coisa boa Cheiro pra Kátia Fernandes Suzana Barbosa Cléo Lucirene e Neide Meus amores Rosa e Clementino Cheia no coração Simbora de mais sucesso, Félix Vamos lá Não sei se vai infeliz Mas você vivia Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesse que tem vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por meu engano Não posso mais beber Tá sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tendências Que você fez nessas horas Já tem tudo mesmo que você Tem que sentir como é que um dia se chega em nós Hoje somos nós que uma chama pagando O medo de ficar só minha favora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me desse meu amor Oh meu amado Por me brigando Não posso mais me ver Assim sempre chorando A minha paz Está perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Pois eu lhe amo tanto Eu pensei que nunca ia se perder Mas tudo o que vejo Faz bem pra você Espero um outro dia Pra te ver aqui E um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarra bem Se agarra bem A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um tempo É o vinho que embriava É o pau de cada dia Eu era tão feliz Juro não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te perguntar O frio do meu rosto E o rosto da morte E não sei onde estás Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto O pranto do meu rosto É feito um tempo É o vinho que embriava O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Juro não sabia E nada é tão feliz O pranto do meu rosto O pranto do meu rosto E não sei onde estás Se não tivesse ido 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 Se não tivesse anyo Se não tivesse ido o rádio, o rádio do teu coração, você me sintoniza e a gente então se liga nesta agitação, aumenta o teu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não, aumenta o teu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não, agora sim aqui pra nós, pelo meu nome não me chama, você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama, deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia, é desse vai e vem, desse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha, deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia, é desse vai e vem, desse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Aumenta o teu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não agora sim aqui pra nós, pelo meu nome não me chama, você é quem conhece mais, a voz do homem que te ama, deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia, é desse vai e vem, desse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Fazer um show pra você, numa sintonia. É desse vai e vem, desse vai e vem, que a gente se atrapalha. É desse vai e vem, desse vai e vem, que a gente se atrapalha. Beleza pura. É isso aí, nossa, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, né? Curtindo aí essa live diferente hoje. Vamos fazer agora pra encerrar uma sequência de... Do rei do brega, né? Do rei do brega, né? Do rei do brega. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. E gente, ó, vai compartilhando a live, tá bom? E a gente agradece a todos aí pela... Atenção, né? Pela participação aqui nos comentários. Yes. Muito obrigado por assistir a nossa live. Gratidão a todos que estão com a gente desde o início até agora, quem chegou pelo meio do caminho e quem tá, né? Quem tá com a gente. Quem chegou no caminho, quem já está desde o começo, quem chegou agora. Obrigada. Muitíssimo obrigada, viu, gente? Vamos fazer agora a nossa expulsadeira. Vamos, Reginaldo Rossi. Simba! Eu te amei. Eu te amei. Eu te amei. Eu te amei. Entreguei. 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 No jeito que ninguém jamais se entregou. Amor e João que eu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Por que você? Me ligava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras misturadas com o teu gemido. Eu acreditava na tua palavra. Leviana. Fazendo mil loucuras com medo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo assim da sua falta. Leviana. Bendita. Me engano. Não. Desenho do coração. Magalhães arrependimento. Desenho do coração. Esse corpo meio e tão pequeno. Há uma espécie de veneno. Bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não mantei Sou metade sem você Mô, meu amor, eu venho a falar Mais uma! Fala, gente! Uma, 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 uma Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ai, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não te esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não te esqueça E um homem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Nós mais, amor Eu, dois, três, 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 mil No cabelo, um vestido mudado Pelas anáguas, com tantos babados Que você usava só pra me mostrar Tudo que a gente transava eram três, quatro burras Eu era raposo, você era azul Sempre querendo, eu vejo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Vindo, vendo o bairro da minha alambre Contente pra casa, eu ia te levar Quando a orquestra tocava a peça de monte Eu lhe apertava e olhava o seu gosto Dentro do palpete, querendo pular Eu todo cheiroso, alacaste, você a chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar Tudo que a gente transava eram três, quatro burras Eu era raposo, você era azul Eu sempre querendo, eu vejo roubar Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza E no fim do baile, a minha alambreira Aquele bruto bonito ia me abraçar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Vejo um abraço, minha mão, tua mão O dedo que o velho pudesse acordar A pirula já existia, mas nem se falava Deus muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar Tudo que a gente transava eram três, quatro burras Eu era raposo, você era azul Eu sempre querendo, eu vejo roubar Por mais que você se esquivasse, tinha certeza E no fim do baile, a minha alambreira Aquele bruto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro burras Por mais que você se esquivasse, tinha certeza E no fim do baile, a minha alambreira Aquele bruto bonito ia me abraçar Valeu, meus amores! Cheia no coração! Valeu! Tchau! Tchau!